A gente vai mudar de assunto e falar a respeito de um tema que é o incêndio que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Breves. Nós chegamos na hora em que o Corpo de Bombeiros começou a fazer esse trabalho para apagar as chamas, inclusive com a chegada de maquinário da Secretaria Municipal de Obras, que seria usado numa eventual situação de emergência. Você vai conferir já as primeiras informações a partir de agora na tela do balanço. A gente está acompanhando aqui agora, nesse momento, no centro da cidade de Breves, o incêndio. E ao menos duas residências já estão ardendo aqui. Olha só a situação. Os fios de alta tensão aqui estão ardendo. Olha só, olha só, os fios estão caindo. Nós estamos no centro da cidade. A gente está aqui, inclusive, com a polícia militar tentando ajudar. Temos aqui o Corpo de Bombeiros já fazendo um trabalho nesse momento. Calor intenso aqui. Nós estamos próximo de uma área da orla da cidade de Breves, bem aqui no entorno. Essa aqui é a área da orla. As chamas ali já estão no porte. O pessoal ali apagando, tentando conter as chamas. O Corpo de Bombeiros bem aqui agora. Tem aqui ao menos duas viaturas. Tem essa aqui, uma outra viatura ali ao fundo, já também sendo a... já está à disposição, fazendo aí esse trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. As chamas são bastante intensas. Aqui a polícia militar aqui, olha só, o Corpo de Bombeiros. Está chegando aqui um maquinário por parte da Secretaria Municipal de Obras e provavelmente vai ajudar aqui nesse serviço para tentar até mesmo entrar aqui e tentar conter essas chamas. Já está entrando outro maquinário ali no fundo agora porque eles vão, provavelmente, vão destruir a residência de madeira que já está completamente atingida pelas chamas. E a partir daí, tentar e evitar com que as chamas se propaguem na área de residências que é aqui ao redor, no centro, bem na área da orla da cidade de Breves. Olha só, o que tudo indica agora, o Corpo de Bombeiros vai começar a controlar de fato as chamas. Eles estão mais na lateral aqui para garantir a proteção dessa outra residência aqui do lado que é de madeira. A residência da lateral esquerda, ela simplesmente é de concreto, é de alvenaria e isso ajuda um pouquinho para que as chamas não se propaguem. Já essa outra residência, desse lado aqui, ela é de madeira, o que acaba dificultando ainda mais por parte do trabalho das autoridades do Corpo de Bombeiros. A gente está acompanhando aqui agora, nesse momento, essa situação desse incêndio que acontece no centro da cidade de Breves. A gente chegou aqui desde o começo para mostrar, olha só, os fios ali estão querendo se soltar, inclusive. Alguns fios já soltaram aqui de alta tensão. A concessionária de energia disse que ia desligar. A gente falou com um funcionário agora há pouco, mas como os fios ali ainda estão incandecendo, é o que tudo indica, ainda não foi desligado a rede de alta tensão aqui que passa no entorno desse espaço. As chamas são bastante intensas. Agora, um pouco mais de fumaça, uma fumaça um pouco tóxica que acaba, inclusive, sufocando. Nós estamos pertinho, apesar de estarmos perto da área da orla da cidade, bem aqui a orla que está em construção, bem aqui as margens. E a gente vê o trabalho minucioso realizado agora por parte do Corpo de Bombeiros para tentar conter essas chamas aqui no centro da cidade de Breves. Agora, o que tudo indica, as chamas já estão sendo mais controladas. Vai acontecer um trabalho de rescaldo, um bombeiro acabou de entrar dentro do espaço. Amigo, você é proprietário, né? De um espaço aqui do lado. E aí, sabe como foi que começou as chamas? Eles disseram que foi um botijão de gás que foram trocar e ficou vazando o gás. Aí, depois, deu a combustão. E aí, desde então, tentaram combater, pegaram o extintor de incêndio daqui, mas não conseguiram combater. Essa explosão feriu alguém? Não, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Só danos materiais. Olha só, a gente está falando com um morador aqui que é do lado, vizinho desse espaço, que, inclusive, é proprietário dessa residência aqui. Aqui funcionava um espaço que vendia bolos. Aqui no meio ainda tem, inclusive, a parte dos bolos. Aqui eles tiraram uma base. Ali em cima, os fios de alta tensão ainda estão encandecendo bastante. Você sabe o que foi que aconteceu? Cheguei aí, eu cheguei de manhã cedo aí. Botijão, a gente estava pegando fogo, botijão aí, eu fui tentar apagar aí. Só que eu vi a situação aí que três botijão estavam ligados, três botijões estavam ligados em só um. Só um conectou. Aí começou a pegar fogo, a borracha, aí não deu como apagar. Porque eu tentei apagar ainda, entendeu? Já tentei apagar, mas não deu. Começou a pegar fogo lá em cima da casa. Porque o botijão começou a... Fui a arma do fogo forte, né? E foi por cima da casa aí. Aí não teve como conter mais o incêndio aí. Moravam pessoas aí nessa residência? A minha avó, a minha mãe e o meu irmão. Já cheguei... Três pessoas. Três pessoas, cheguei na hora aí. Nossa, e eles não se feriram? Não, minha avó tá por ali, minha mãe tá lá atrás ainda, porque... Porque ela não tá pegando fogo, né? Tá lá pra trás, que a gente saiu por ali agora. Esse aqui é o estabelecimento aqui do lado. Olha só como ficou completamente destruído. Olha só essa situação. Aqui, nós estamos na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade de Breves, acompanhando essa história desde o início, essa situação desse incêndio aqui no município de Breves. Agora, as informações que nós temos, tinha três pessoas em cima, inclusive uma idosa. Mas, graças a Deus, conseguiram sair a tempo a partir do momento em que as chamas se propagaram e agora só as perdas materiais. O Corpo de Bombeiros ainda está ali em cima, na residência do lado, tentando de alguma forma conter e fazer o trabalho de rescaldo. Aqui ainda tem bastante fumaça, uma fumaça sufocante. A gente acompanhando isso e, é claro, que novas atualizações a gente traz aqui dentro do Balanço Geral pra você que acompanha a nossa programação. Gente, aproveitamos, aproveitamos pra fazer um alerta, porque tanto a situação de incêndios que já aconteceram em razão da rede elétrica, como de acidentes com botijão de gás, são os principais temas que geram incêndio. E aí, destacar o trabalho rápido do Corpo de Bombeiros, infelizmente, a residência aí, a parte de cima, foi completamente destruída. A outra residência do lado teve o seu telhado também danificado. Graças a Deus foi feito um trabalho rápido pra amenizar essa situação das chamas. Estavam muito fortes, o Corpo de Bombeiros rapidamente conseguiu controlar essas chamas. A gente aproveita pra fazer um alerta, pra que a nossa população tome aí um pouco mais de cuidado diante dessas situações que têm acontecido com tanta frequência aqui no nosso município.